Para dar-me um desafio, quantas dicas úteis de turismo no Japão posso dizer em um minuto? Tenho aqui o cronómetro. Vou começar. Quando marcarem um alojamento vejam que ele não tem self-check-in e que tem uma recepção se vocês quiserem chegar mais cedo e deixar lá ficar as bagagens, porque senão não as podem deixar. Se vocês precisarem de fazer viagens muito longas em que durante o dia vão ver uma atração e só vão chegar ao próximo alojamento no final do dia, despachem a bagagem no dia anterior até às 5 da tarde usando o auxílio da recepção do hotel onde vocês ficaram. Esta é a melhor maneira, vocês estão portáteis e podem visitar a outra coisa durante o dia seguinte sem se preocuparem com a bagagem. O serviço é confiável, seguro e barato no Japão. Se vocês tiverem alergias alimentares, vocês levem cartões com as vossas alergias alimentares. Não estejam à espera que eles consigam entender-vos em inglês ou noutra língua qualquer. Levem isso escrito em japonês e levem descrito que é uma alergia médica, porque senão eles vão-vos dizer que uma coisa é vegetariana quando tem caldo de dashi que é feito com peixe e mariscos, ou que uma coisa não tem leite, mas depois tem uma lactose qualquer, etc e tal. Isso pode ser perigoso. Última dica mesmo antes de terminar, planeiem com antecedência pelo menos 6 meses. Pronto, e já acabou o minuto. E se quiserem mais dicas, perguntem.